O quinto seminário interno do PIBID da PUC Goiás debateu a inclusão educacional. A abertura do quinto PIBID PUC Goiás teve a apresentação da banda marcial José Lourdes. O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, que proporciona aos alunos de licenciatura a aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas. O PIBID possibilita que o aluno vivencie o espaço escolar sob orientação de um supervisor, que é um professor formado na área específica, que é professor da escola, e também tenha todo o apoio institucional aqui da PUC, enquanto nós, coordenadores de projetos, que estamos nesse dia a dia junto com o aluno. Durante o quinto seminário interno, os bolsistas da iniciação à docência tiveram a oportunidade de apresentar os resultados dos trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre. São as experiências que eles desenvolveram nas escolas ao longo do semestre. Essas experiências têm, obviamente, algumas características importantes. Essas experiências são produtos, digamos assim, de atividades que eles desenvolvem nas escolas. Para a professora Miriam, o programa institucional de bolsa de iniciação à docência PIBID só trouxe resultados positivos. A riqueza é nacional, pelos resultados que cada universidade, cada estado brasileiro promove. Que vocês fazem a diferença aí, enquanto essa bolsa. As atividades da noite se encerraram com a palestra de inclusão educacional, potencialidade versus desvantagem. A gente aproveita esses momentos para trazer uma fala sobre essa questão da inclusão, sobre a relação com todos, o que significa educação para todos, o que significa o outro, o que significa o estrangeiro, para que a gente realmente observe nesses alunos essa formação completa.